Música Participo neste final de semana do Congresso da AMA, Associação dos Municípios Araraquarens, na cidade de Catanduva, reunindo centenas de cidades da nossa região. Faço à noite uma reunião com os colegas da Zona Leste, Norte e Sul da capital de São Paulo para discutir estratégias e projetos para o programa do PSDB. Passo uma palestra no dia seguinte na Fundação Educacional de Tuverava sobre o tema Setor Suco Adergético e Agronegócio Brasileiro. E na segunda-feira participo de mais uma etapa do Simpósio Brasil Século XXI, patrocinado pela Universidade Harvard, lá na Fundação INSPER, na Faculdade INSPER, para que nós possamos discutir novas estratégias de inovação, formação de gestores, diretores para a educação brasileira. E, portanto, será uma semana e um final de semana com bastante intensidade.